Tiri Tiri Olá amiguinho Yai Eu vou mostrar E foi olhando o pulo dentro ao Cão te vai Yai Come on Let's go Yai Tio Yai Cão te vai Yai Come on Let's go E aí Yai E aí 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 Sim, não é? excuseみ life que eu sempre ia que eu sempre ia que eu sempre ia que eu sempre ia e aí Obrigado.